Oi, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Já fizeram atividade, aproveitaram o tempinho para tomar água, ir ao banheiro, fazer um lanchinho? Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós iremos agora dar sequência às nossas atividades e teremos mais uma aula. E, neste momento, teremos aula aí de matemática e ciências da natureza. Vamos lá? Hoje nós continuaremos a falar sobre misturas, porém, falaremos sobre a transformação de materiais e dos fenômenos envolvidos aí nessas transformações. As transformações da matéria são as modificações que ela pode sofrer com ou sem mudança em sua composição. Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Esses fenômenos, eles podem ser físicos ou químicos. Eles vão ser fenômenos físicos quando o quê? Quando alterar aí a sua parte física, química, quando alterar a sua fórmula, certo? Por exemplo, um exemplo de transformações químicas seria a água líquida em estado líquido, colocado no congelador, vai virar o quê? Um cubinho de gelo, gelo, né? Então, mudou-se o estado físico dessa água. Houve uma transformação física. Já quando a gente coloca sal na água, a gente altera a água em relação à sua composição. E aí nós teremos uma transformação química. fenômenos físicos. A substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma, no caso desses fenômenos físicos. O que compõe, o que constitui esse material, ele não vai ser modificado. Sendo assim, sua forma, tamanho, aparência pode mudar, mas não muda a sua composição. Então, é o caso da água, né? Então, a água, ela pode estar aí, ocorrer fenômenos físicos e ela se encontrar no estado sólido, que nós temos como exemplo aí o gelo, onde as moléculas vão estar grudadinhas ali. O líquido, as moléculas, elas vão estar mais afastadas, por isso nós teremos um outro estado aqui, que seria o estado líquido. E quando essas moléculas, elas estão muito, muito afastadas, é quando ela está no estado gasoso, certo? Um exemplo de transformações aí físicas, exemplos de transformações físicas, acontecem aí com a água, como a Pró falou pra você, e para cada tipo de transformação se tem um nome. Por exemplo, quando ela está do estado sólido e se transforma no estado líquido, nós temos o tipo de transformação aí, de fenômeno que aconteceu, é fusão. Quando ela está no estado líquido e ela passa para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Quando ela em vapor, ela se transforma em líquido, que é o que acontece com as gotículas de água, né? Ficam suspensos no ar, que vão aí formar as nuvens, e quando estão carregadas, elas caem, elas voltam no formato de chuva, né? Então, passa do estado gasoso para o estado líquido, nós temos aí a liquefação. E quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, solidificação, que é quando a gente pega a água, põe no congelador e aí vai virar gelo. E essa matéria, ela também pode, há materiais, né, no caso, que pode passar do estado gasoso diretamente para o estado sólido, ou do sólido para o estado gasoso. Quando isso acontece, nós vamos chamar de sublimação. Um exemplo de sublimação é a naftalina, né? A naftalina, que é aquela pedrinha branca que se coloca geralmente em guarda-roupa ou em locais onde tem uma grande quantidade de baratas, né, para evitar essas baratas. Note que a naftalina, ela, com o tempo, ela vai diminuindo até ela desaparecer. O que acontece ali? Ela não passa do estado sólido para o líquido para depois para o gasoso, não. Ela vai diretamente do estado sólido para o estado gasoso. E esse tipo de transformação física é chamado de sublimação. Então, é um fenômeno físico. Então, nos fenômenos físicos, a composição da matéria não vai alterar. Pode alterar a forma, tamanho, a forma como você vê, né, mas a composição, ela não se altera. Você sabe o que que acontece, né, como é que acontece aí o ciclo da água? Vamos ver agora como é que acontece? Olá a todos os estudantes! Como vão vocês? Eu sou a Rebeca Cury, do time de Biologia do Descomplica, e no Quer Que Desenhe de hoje, vamos ver com detalhes o ciclo da água. Temos que lembrar que a água é essencial para a vida, e os processos que ela participa também vão ser. Então, muita atenção no vídeo, e tenho certeza que depois dele você não vai mais ter dúvidas em relação a esse assunto. Não se preocupe, que depois de assistir tudo, você pode, na descrição, clicar no link e baixar esse mapa mental completo. Bom, vamos começar? Antes de falar sobre o ciclo, temos que lembrar um pouco sobre as mudanças no estado físico da água. Temos a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, a vaporização, que muda do estado líquido para o gasoso, a liquefação, que muda do estado gasoso para o líquido, a solidificação, que muda do estado líquido para o sólido, e, por fim, a sublimação, que passa do estado sólido para o gasoso. Todas essas mudanças podem ocorrer em algum momento do ciclo da água, mas os dois principais relacionados ao ciclo biogeoquímico são a vaporização e a liquefação. A evaporação é um tipo de vaporização, onde a água se torna gasosa ao ganhar energia. E este processo acontece de maneira lenta. Já a liquefação acontece pela condensação, onde o resfriamento do gás faz com que ele se condense em partículas de água líquida. Ok, agora que relembramos estes conceitos, vamos para ele, o ciclo da água. Este ciclo é dividido em duas partes, o ciclo curto da água e o ciclo longo da água. No ciclo curto, temos apenas a participação de fatores abióticos, enquanto no ciclo longo, temos também a participação dos seres vivos. Vamos começar o ciclo, então, para entender melhor? As moléculas de água estão o tempo todo no ar, na sua forma gasosa, e, quando há queda de temperatura, ocorre a condensação. Neste momento, partículas de água na atmosfera resfriam e se juntam, formando as nuvens. Quando a quantidade de água líquida é alta nessas nuvens, ocorre a precipitação. A forma mais comum de precipitação é a chuva, mas também pode acontecer com neve e granizo. Quando chega na superfície da Terra, a água pode se acumular em outros corpos d'água, como mar, rios e lagos. A água também pode sofrer infiltração, enchendo lençóis freáticos. É interessante lembrar aqui que, quando essa infiltração carrega muitos sais e outros nutrientes para as camadas mais fundas do solo, temos o processo de lixe via ação. A água infiltrada pode retornar à superfície da Terra, chegando a outros corpos d'água que falamos antes. O calor do Sol sobre a água na superfície faz com que ela sofra a evaporação, retornando ao estado gasoso da atmosfera. E aqui fechamos o ciclo curto da água. Mas ainda não acabou não, tá? Vamos ver como fica o ciclo longo? Neste ciclo, tudo acontece igual, mas tem umas etapas a mais. Após chegar na superfície da Terra, a água pode ser consumida pelos seres vivos, seja absorvida pela raiz das plantas ou ingerida por animais. Além disso, depois de passar pelo corpo de um organismo, o retorno da água para a atmosfera acontece de outra forma. Aqui temos o processo de transpiração. Ou seja, no ciclo longo, temos tanto a transpiração quanto a evaporação. E podemos chamar isso de evapotranspiração. Bom, acabamos por aqui. Agora já está sabendo tudo sobre o ciclo da água, né? Então não deixa de comentar alguma sugestão de tema para os próximos mapas. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum resumo que a gente posta por aqui. E claro, você pode acessar o conteúdo completo com o curso, cronograma e planejamento de estudos lá no site do Descomplica. Deixei o link com desconto para vocês aqui na descrição. E assim como acontece o ciclo da água? O ciclo da água, como foi visto aí no vídeo, né? Ocorre de forma curta ou de forma longa. A diferença é que na forma longa, a evapotranspiração, ela vai acontecer, né? Que é quando as plantas transpiram, os animais transpiram e essa água aí também vai subir em forma de vapor, né? E vai se juntar com outras partículas de água onde elas vão ficar condensadas. Por isso que a gente chama de condensação. Quando a água passa do estado líquido, de vapor, aliás, para o estado líquido. E vai ser armazenado aí na atmosfera descendo em forma de precipitações que geralmente pode ser chuva, geadas, neves, né? E ao descer para a terra, ao retornar para a terra, ela vai ou preencher aí os rios, lagos, mares, ou pode também ocorrer a infiltração dessa água. E assim reinicia o ciclo da água de novo. A água vai evaporar, vai se condensar, armazenar água na atmosfera. Depois de um certo tempo, quando as nuvens estiverem carregadas, vai ocorrer a precipitação. E assim por diante, né? Por isso que a gente chama de ciclo da água. Porque forma um ciclo, ela não para. Já os fenômenos químicos, né? Nos fenômenos químicos, a composição da matéria passa por mudanças. Ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem a compostos diferentes. Nós temos como exemplo aí essa latinha. Essa latinha, ela ficou exposta, né? No ar aí. E se enferrujou. Esse ferruj, que está aqui na latinha, é um tipo de fenômeno químico. Porque não se está mais somente agora o metal da própria lata. Nós temos aqui o ferruj também, que é um outro tipo de componente químico, né? Então, quando ocorre a mudança na composição da matéria, nós chamamos aí fenômenos químicos. Mas como saber se uma determinada matéria passou por algum tipo de transformação química? Como é que a gente vai saber? É fácil. A formação de uma nova substância pode ser identificada pelos seguintes fenômenos. A alteração da cor, né? No caso, um papel queimado, por exemplo. Dá para você saber, né? Que houve uma alteração. O surgimento de uma chama ou luminosidade, que é o caso do álcool queimado. Efervescência, a liberação de gases, né? É um tipo aí também de dica, né? Para que a gente saiba que ocorreu uma transformação. E a formação de um sólido aí. Como, por exemplo, o antiácido estomacal em água, né? Quando a gente pega o sonrisal e coloca dentro da água ali. Esse é a efervescência, né? Então vai dar para a gente saber aí, identificar se houve ou não uma transformação química. E aqui nós temos alguns tipos de fenômenos químicos. Ocorre quando se formam novas substâncias. Os fogos de artifício, né? Os fogos são queimados, então se forma uma nova substância. Que é a chama aí, por exemplo. A fruta apodrecida, né? Onde há proliferação ali de fungos, de bactérias, né? A madeira queimando também é um tipo de fenômeno químico. Que ela está se transformando. Prego enferrujado também vai mudar sua composição química. Então, neste caso, ocorreu aí um fenômeno químico. As transformações, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Reversíveis é quando ela pode voltar ao seu estado original. Por exemplo, a água, se a gente ferver a água, ela vai evaporar. Mas se a gente colocar uma tampa ali, por exemplo, a água que foi evaporada depois de um tempo, depois que você desligar ali o fogo, ela vai descer, né? Em forma líquida, né? Então, essa transformação é reversível. Quando a gente pega a água, coloca no congelador, vira gelo. Só que se eu tirar o gelo do congelador, depois de certo tempo, ele vai virar água no estado líquido aí, novamente. Então, esse tipo de transformação a gente chama de transformações reversíveis. Já as transformações irreversíveis são transformações que acontecem em algumas matérias. E essas substâncias, elas não voltam ao seu estado anterior, que é o caso, por exemplo, do ovo. Quando a gente frita o ovo, quando a gente cozinha o ovo, o ovo não vai mais voltar ao estado dele lá, da gema e da clara, onde ela está em uma, vamos dizer assim, em uma consistência diferente do ovo cozido, né? Vamos ver como essas transformações acontecem? As transformações reversíveis e irreversíveis. Você já reparou nas inúmeras transformações que acontecem na natureza e no nosso dia a dia? Algumas transformações são reversíveis e as substâncias envolvidas podem voltar ao estado inicial, ou seja, antes de ter ocorrido a transformação. As substâncias envolvidas não são alteradas definitivamente. A solidificação da água líquida em gelo é um exemplo de transformação reversível. Outras são irreversíveis, ou seja, as substâncias são alteradas definitivamente, de modo que elas não podem mais voltar a ser como eram antes. É o que acontece quando aquecemos o milho até ele se transformar em pipoca. E no amadurecimento dos frutos, por exemplo. Podemos demonstrar essas transformações com um experimento simples. Observe! Transformações reversíveis, a mudança de estado físico da água. Para isso, nós vamos usar pedras de gelo, uma panela, um copo e um recipiente. Vamos usar também um fogão e um refrigerador. O gelo é produzido através da solidificação da água. Observe que quando deixamos suas pedras fora do congelador, elas derretem e novamente ficam na forma de água líquida. E ao aquecermos essa água em uma panela, percebemos que ela se torna vapor de água. Mas vamos um pouco além. Veja como o vapor de água ao entrar em contato com a superfície fria do copo se condensa. E novamente podemos observar a água no estado líquido. E para finalizar, quando colocamos esse mesmo copo no congelador, podemos observar que a água novamente se solidifica. Para esse experimento, vamos usar uma folha de papel, um recipiente de vidro ou metal e fósforo. Observe que ao queimarmos o papel, ele se transforma em cinzas e que essa transformação não pode ser revertida. Observe as transformações que acontecem em seu dia a dia. Esse é um criativo e divertido passatempo. Concluindo, quando um material sofre uma mudança de maneira que não é possível voltar ao seu estado inicial, recebe o nome de mudança irreversível. Quando ela não pode voltar à sua posição inicial. Ela é irreversível. As mudanças em que os materiais voltam ao seu aspecto inicial são chamadas de mudanças reversíveis. Uma mudança reversível é quando o material consegue voltar ao seu aspecto inicial depois de uma transformação. Certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Pegue o seu bloco de atividade, realize a atividade direitinho aí, cuide desse material e entregue no tempo correto para os seus professores. Certo? Para que eles possam avaliá-los. A nossa aula vai se encerrando e amanhã, amanhã não, amanhã já é sábado, né? Na próxima segunda-feira aí, a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês. Eu não vou estar aqui no sábado, mas eu sei que vocês têm atividade aí para fazer. Então, não deixem de fazer a atividade do sábado também. Certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Até mais, né? Até segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau.